Da arte terapêutica, o recurso da arte pode ser na educação, na reeducação. Posso fazer mandadas, onde eu peço para o paciente, meu aluno, vai reproduzir. Posso botar com a mandada, eu tenho que ter um centro, botei aqui. Distribuir com cinco escuretos, de uma forma, dentro desse círculo, eu faço uma distribuição, monta a minha mandada, para ser uma mandada...